Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa no nome poderoso de Jesus. Hoje eu quero falar sobre um sonho que para mim é um dos sonhos perigosos. Você já sonhou com coruja? Você sabe o significado de sonhar com este animal, coruja? Sabemos que em outras religiões, em outras culturas, ela é um mensageiro. Para alguns ela é um mensageiro de notícias, de coisas, mas em outro lado ela é um simbolismo de aguro, não é verdade? Mas hoje eu quero falar daquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele me revela. Através das interpretações de sonhos, sabemos que Deus continua falando até os dias de hoje. Deus tem levantado homens e mulheres para trazer este entendimento, para trazer uma revelação, uma interpretação através dos dons proféticos. Mas hoje eu quero me deter neste sonho, sonhar com coruja. Mas antes, se inscreva no nosso canal em nome de Jesus, deixe aquele like abençoado, acione o sininho de notificação e compartilhe. É muito importante você compartilhar com alguém. Por quê? Porque assim você se torna um evangelista comigo. Leve a mensagem do Senhor àqueles que precisam, àqueles que têm sonhado, àqueles que têm tido visões e não sabem a interpretação. Nós temos um chamado profético neste tempo para ajudar pessoas. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Vamos lá. Vamos falar deste sonho. Quando você sonha com uma coruja, olhando para você, uma coruja observando você, você sabe qual é o significado. Na verdade, é um dos significados muito importantes. Sabemos que a coruja é uma ave de rapina. E trazendo esta realidade para o mundo espiritual são pessoas que estão de olho em você. São pessoas que estão te observando, esperando o momento certo de te atacar, para tentar destruir a sua vida. Há alguém na sua volta, há alguém observando os seus passos, para tentar destruir, acabar com a sua vida. Porque o inimigo, ele não vem para brincar conosco, ele não vem para massagear ninguém, não. Ele vem para destruir. Ele espera oportunidades. Você tem que ter cuidado com quem você se cerca nesses dias, com quem está à sua volta. Não mostre muito a sua vida, a sua realidade. Mas profeta, eu não tenho nada. Eu sou pobre de marré, marré. Mas as pessoas se incomodam com o pouco que você tem, você acha que não. Com a sua felicidade, com a sua família. Eles querem o seu lugar. Então, eles querem esperar uma oportunidade para roubar isso de você. Tenha cuidado com pessoas oportunistas, que procuram você só quando precisam. Se você tem sonhado com coruja, você avistando ela, tenha cuidado. Ah, profeta, sonhei que ela chegava na minha janela. Tenha cuidado com oportunidades que podem te levar a um grande erro. Pessoas são oportunistas. O diabo é oportunista e usa este tipo de pessoas. Então, tenha cuidado ao sonhar com coruja. Tenha cuidado. Preste atenção. Eu falo das coisas espirituais. Eu falo de realidades espirituais. Eu falo de uma dimensão que muitas vezes está como a nossa frente, como uma película muito fina. E nós não prestamos atenção. Deus fala através dos sonhos, meu amado. Que eu possa ter te abençoado de alguma maneira. Este foi um pequeno resumo do que é sonhar com coruja. Tenha cuidado, amém? Que eu possa ter te abençoado e que a sua casa seja blindada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. E não se esqueça. Se inscreva no nosso canal. Açoe o sininho de notificação. Para que possamos continuar com os nossos vídeos. E você possa ser notificado. Amém? Um abraço a você. E Deus abençoe. Em nome de Jesus.